Relaciona com a Covid-19, o que se tornou no Timor-Leste com a comunidade do capital de Lepanico. A Covid-19, o movimento do capital de Lepanico, o movimento do capital de Lepanico, no Comunidade de Balon, decidiu ir para o município, mas o Covid-19 se tornou mais no Timor-Leste. Os motoristas se atentam durante a lorontola, se atentam rendimentos com passageiros menos. A unha, o nosso movimento do capital de Lepanico, no Union do capital de Lepanico, agora, o movimento do structure. E a parte do motorista direção do município Ermera TV e a lorontolo nelaran passageiros suicídios do município Ermera Barak TV. E a parte do município Ermera TV e a lorontolo. E a parte do município Ermera TV e a lorontolo. E a parte do município Ermera TV e a lorontolo.